Filosofia é o nome do restaurante de Sofia Ribeiro, localizado no coração da capital onde a atriz tem estado a trabalhar em permanência. Tudo estava a correr de vento em Poupa até sábado, dia 9 de março, terem surgido algumas complicações no estabelecimento, que forçaram o encerramento temporário. Pedimos desculpa pelo transtorno, mas infelizmente os imprevistos acontecem e tivemos um problema de canalização. Ao que parece, é geral no prévio, avisou Sofia Ribeiro nas redes sociais. Devido a estes problemas, o espaço fechou este sábado e só volta a reabrir segunda-feira, dia 11 de março, quando já estiver tudo resolvido. O rosto da TV pede imensas desculpas a todos os clientes pelo imprevisto. Filosofia A atriz da TV abriu o café Filosofia Vida a Copo, no Saldanha, em Lisboa, no passado dia 2 de fevereiro. Num ambiente estilo tropical, onde as cores predominantes são o verde e a rosa, os pluminhos e as plantas ganham vida, resultando num clima descontraído e propício para fotografar. Neste espaço é possível beber um simples café ou usufruir de um bronze completo, entre as 8 horas e 30 minutos e o meio-dia. O preço ronda os 15 euros e engloba o sumo do dia. Iogurte Tosta de abacate com ovo escalfado Panquecas Chá Café Compota e manteiga de amêndoa Amante de cozinha desde muito nova, a atriz traz agora as receitas saudáveis que faz em casa para público. A página de Instagram do Espaço Filosofia já é um sucesso. Contente com mais de 11 mil seguidores. O café tem capacidade para 35 pessoas e está aberto de segunda a sábado, das 9 horas às 19 horas. Tchau 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 Tchau